Boa tarde, gente! A gente vai falar sobre a Mata Atlântica e a Amazonas. A Mata Atlântica é um portanto bioma brasileiro. Ela é uma floresta tropical que se distribui em milagres de fragmentos da região litorânea, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Nos últimos anos, ela tem sido muito desmatada. E a Mata Atlântica, que é um bioma brasileiro, que ela corre o risco na nossa atualidade. A farna é um exemplo de espécies de animais da Mata Atlântica. Mico Leão Dourado, extinto, está extinto. Bugio, para quem não sabe, é uma espécie de macaco. Tamanduá Bandeira, Aranha Azul Pequena, Murigui, Anta, Onça Pintada, Jaguar Capivara. Esses são os animais que estão extintos. As principais características. Presença de árvores de médio e grande porte, formando uma floresta fechada e densa. Rica biodiversidade, com a presença de diversas espécies de animais e vegetais. As árvores de grande porte formam um microclima na mata, gerando sombra e umidade. Fauna rica, com a presença de diversas espécies de mamíferos, anfíbios, aves, insetos, peixes e répteos. Flora. Eu vou dar alguns exemplos de Mata Atlântica. Palmeiras, bromelhas, begonhas, orquídeas, cipós e briofitas. Para o Brasil, jacarandá, peroba, jequitibarrosa, cedro, tapirirá, andira, ananas e figueiras. As florestas que compõem a Mata Atlântica são floresta umbrófila densa, floresta umbrófila aberta, umbrófila mista e floresta estacional decidadual. Floresta estacional semidesual. Boa tarde, agora a gente vai falar sobre a floresta amazônica. A floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo e concentra em uma enorme biodiversidade. Além disso, ela faz parte do bioma Amazônia, o maior de seis biomas brasileiros. Agora eu vou falar um pouco sobre o clima. Por estar localizado pela salinha do Equador, a floresta amazônica apresenta clima equatorial. Assim, é marcada por elevadas temperaturas e umidade no ar. Boa tarde, hoje eu vou falar um pouco sobre a localização. A floresta amazônica localiza-se no norte da América do Sul, abrigo dos estados da Amazônia, Acre, Amapá e Rondônia, Pará e Rorâmia. Além das menores proporções dos países, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suniname e Guiana Francesa. Agora eu vou falar sobre a biodiversidade. A biodiversidade da floresta amazônica é exuberante e os seus números impressionam. Ainda cabe ressaltar que muitas dessas espécies são endêmicas, ou seja, só existem na região amazônica. Por isso, a conservação da floresta é de extrema importância. A flora. A floresta amazônica é uma floresta tropical, densa, formada por árvores de grande porte. Fauna. Além da exuberante flora, a floresta amazônica também abriga diversas espécies de animais. Alguns animais encontrados são onças, peixe-boos, pirarucu, jabutis, ariranhas, tucanos, araras, jibã e sucuri. O solo da floresta amazônica é considerado pobre com uma fina camada de nutrientes. Porém, o humus que é formado pela decomposição da matéria orgânica. Mico Leão Dourado Nome científico Leão Topchecos Rosália É um primato endêmico do Brasil, da família Kalitrichidai e o gênero Leão Topchecos. Ocorreu exclusivamente na Mata Atlântica Brasileira, no estado do Rio de Janeiro. Mas alguns autores já consideram sua ocorrência no sul do Espírito Santo. Atualmente são encontrados principalmente na Reserva Biológica Poço das Antas e na Reserva Biológica União. E vivem nos estratos mais altos da floresta. Podem ser encontrados em trechos de floresta fita secundária. Já foi considerado como uma sob-espécie. Hoje é uma espécie propriamente dita. Como as outras espécies de Mico Leões. Evidências de estudos filogenéticos mostram que o Mico Leão Preto é a espécie mais próxima do Mico Leão Dourado. Não existe fósseis conhecidos da espécie. Juntos com outros Mico Leões, é o maior membro da subfamília, Kalitrichidai, podendo pesar até 800 gramas. A pelagem varia do dourado ao alaranjado, com uma juba muito característica, que lhe conferiu o nome popular. Apresenta garras em vez de unhas e o terceiro dedo da mão é muito longo, usando para procurar presas. O dimorfismo sexual não é acentuado. O crânio é pequeno e menos robusto, se comparado com outros Mico Leões. O cânio possui 32 dentes, sendo os incisivos muito semelhantes a cânimos. São animais diurnos e muito ativos durante as primeiras horas da manhã. Os comportamentos sociais são muito semelhantes de outros primatas. Vivem em grupos de família até 8 indivíduos, organizando-os em grupos familiares. Sendo comum poliândria. A poliginia pode ocorrer em menor proporção. Os territórios variam em tamanho, podendo ter até 217 hectares de área. A fragmentação do habitat fez com que muitos territórios se sobreponham sobre os de outros. São animais onívoros, se alimentado de frutos, intervertebrados e pequenos vertebrados. Na estação chuvosa e de inecta, na estação seca, tem um repertório variado de vocalizações que são emitidas em contextos específicos. Dão à luz a gêmeos, depois de uma gestação de 129 dias. Os machos ajudam com o cuidado na prole, assim como crias de anos anteriores. É uma espécie que corre o risco de extinção. Listada como espécie em perigo, tanto pela IUNC quanto pelo ICMBio. Ocorre quase que exclusivamente na Reserva Biológica Poço das Antas. Na Reserva Biológica União e em fragmentos florestais nos arredores. Na bacia do Rio São João, no estado de Rio de Janeiro, existem cerca de 3.200 indivíduos em liberdade. Graças a inúmeros esforços na conservação e reprodução da espécie, as populações em cativeiros são relativamente numerosas e estáveis. O mico leão dourado é uma espécie bandeira na conservação da mata atlântica brasileira. O Tatu Canastra, que tem seu nome científico, Priodontes Maximus, também conhecido como Tatuássico. É uma espécie de tatu de grandes dimensões encontrado na maior parte da América do Sul, Cisandina. Tais tatuas chegam a medir mais de um metro de comprimento. Tem um corpo coberto por poucos pelos, patas anteriores dotadas de garra em novos, que auxiliam na escavação de buracos. Estão vulneráveis à extinção devido à caça para obtenção de carne e pelo desmatamento do seu habitat natural. Os animais capturados pelo tráfico de animais silvestres sofrem uma alta taxa de mortalidade durante o transporte. O Tatu Canastra é também chamado de Tatu Carreta. Tanto sua designação sistemática, como seu sufixo indígena, ressaltam o fato de ser o maior dos tatuos vivos, podendo medir um metro de comprimento com mais de 50 centímetros de cauda e pesando 60 quilogramas. Seu corpo quase totalmente desprovido de pelos apresenta alguns fios de ouro, espaços que aparecem entre as placas do seu revestimento. As patas enormes são armadas de unhas, postantes, sobretudo as anteriores, cuja unha central mede 20 centímetros de comprimento. O Tatu Canastra, forçado notável, faz grandes duras para se alojar, revolvendo o solo. Consegue alimento entre insetos, lavas, vermes e cobras. Apesar de acusar de causar prejuízo às plantações, a finalidade de suas escavações é a obtenção de verme, embora possa com isso danificar os legumes. O Tatu Canastra tem ampla área de distribuição no leste da América do Sul. Desde a Venezuela e Guianas até a Argentina, sendo ainda muito comum nos campos e serralhos de todo o planalto central do Brasil. Animal de hábitos noturnos é mais encontradício na vizinhança de Riacho e Lagoas, tendo a fêmea de um a dois filhotes por parição. O mamífero deste deitado é o gigante dos tatuos e vive em pequenos bandos. É o maior e mais raro dos tatuos vivos e é um bicho que só briga quando inevitável. Por causa de sua carne saborosa e amadura resistente, hoje é raríssimo nas diversas regiões brasileiras onde ocorria. Vive na floresta amazônica e em trechos de Mato Grosso, longe de zonas povoadas. Este animal vive muito mal e em cativeiro, por isso é difícil encontrar um zoológico. Ele faz parte das 207 espécies de animais que estão ameaçados de extinção. Apesar de serem protegidos por lei, o estudo ao longo do prazo da espécie da Amazônia peruana, usando armadilhas fotográficas, nos revelou buraco que eles atuam como engenheiros de habitat, criando um importante habitat fossa orial para dezenas de outras espécies, inclusive para o ameaçado cachorro-do-mato de orelhas curtas. É um animal que existe na Amazônia e é o terceiro maior felino do mundo, após o tigre e o leão. É um felino de porte grande, com peso variando de 56 a 92 quilos, podendo chegar a 158 quilos, e comprimento variando de 1,12 a 1,85 metros, sem a cauda, que é relativamente curta. Fisicamente semelhante ao leopardo, dele se diferencia pelo padrão de manchas na pele e pelo maior tamanho. Existem indivíduos totalmente pretos, caça formando emboscadas. Tem uma mordida excepcionante, poderosa, mesmo em relação aos outros grandes felinos. Isso permite que ela fure a casca dura de répteis, como a tartaruga, e de utilizar um método de matar em comum. Ela morde diretamente através do crânio da presa, entre os ouvidos, uma mordida fatal no cérebro. Os botos são encontrados na Amazônia também, e são conhecidos por serem bricalhões como os golfinhos, e pertencem à subordem dos odontocertos. Alimenta-se de peixes, lulas e crustáceos, os quais conseguem engolir sem masticar. Eles têm olhos pequenos e não enxergam muito bem. Para se comunicar e se guiar, eles emitem gritos finos e prestem atenção ao eco dos sons da água. Os pelos do bico também ajudam, pois têm função de tato e de direção, ou seja, servem para o boto saber para onde está indo e sentir o que vem pela frente. Há uma grande procura pelos olhos do boto, cor de rosa, considerados amuletos de amor. As pessoas acreditam que quem tem um olho desses arranja namorado ou namorada fácil. Um dos mais conhecidos é o boto cor-de-rosa, única espécie da família dos índios que vive exclusivamente nos rios da Bacia Amazônica e do Orinoco. Atinge um comprimento máximo de 2,5 metros e seu peso pode ultrapassar os 160 quilos. Com a idade, a coloração geral clareia, tornando-se rosada. Os adultos, principalmente os machos, podem se tornar inteiramente cor-de-rosa, quase vermelhos. O nome de boto cinza é dado a um dos membros da família dos Delfinídeos, a mesma dos golfinhos. Só é encontrada apenas na América do Sul e a parte da América Central apresenta-se em duas formas, fluvial e marinha. Uma espécie que às vezes é confundida com o boto cinza é a franciscana, pequeno cetáceo da família dos Pontoporídeos. Alguns atores a classificam como família dos Plantasteos, também conhecida como boto cachimbo. Os répteis, em geral, encontrados no mundo inteiro, giram em torno de 6 mil espécies. Sendo que 240 delas estão abrigadas na Amazônia, na porção destinada ao Brasil. Algumas destas espécies somente existem na floresta amazônica, sendo restritas a ela. Destas 240 espécies identificadas, foi observado que as cobras abrangem mais da metade deste número, seguindo dos largatos, segundo o maior grupo de espécies de répteis residentes na Amazônia. As espécies mais comuns encontradas na Amazônia são as jacaracas, corais, cascaveis e sururucos, ambas que apresentam picadas venenosas. Alguns meses atrás, foi encontrada uma nova espécie de cobra, cobra cega, na Amazônia. Biólogos identificaram esta serpente na proximidade do rio Madeira. ao passar por análise, foi constatado que a cobra não possui pulmão ou escamas internas e que seu comprimento pode atingir até um metro. Esse nome, cobra cega, é dado às cobras que têm a capacidade de respirar por sua própria pele. Foram encontradas não só uma, como seis cobras destas espécies, porém, somente duas foram recolhidas para o estudo. Uma delas morreu e as outras três foram deixadas nas proximidades do rio onde habitavam. Na Amazônia, existem várias espécies denominadas cobra cega, onde a maior foi encontrada no Acre há algum tempo atrás. Esta até recebeu um nome chamado de Marina Silva. A floresta amazônica apresenta diferentes tipos de animais, principalmente espécies de cobras, as quais devem ser preservadas no local para reprodução e uma parte para análise. Um lugar maravilhoso com diversas espécies de serpentes presentes em sua extinção. Boa tarde aqui é do Jornal dos Nerds e hoje a gente vai responder um questionário de perguntas. As pessoas que estão atrás da câmera vão fazer as perguntas para ver se a gente sabe responder. Eu gostaria de saber a área da Mata Atlântica correspondia a 15% do território nacional. No entanto, os constantes desmatamentos reduziam esse bioma a 7% da sua área original. Aponte, eu queria que vocês apontassem as principais responsáveis pela destruição da Mata Atlântica. A destruição da Mata Atlântica teve início no período colonial com a expansão do conteúdo de cana de açúcar. Durante o século XVIII, a mineração e a agricultura cafeira foram responsáveis pela devastação do bioma. Posteriormente, outros aspectos que contribuíram e ainda contribuíram em forma significativa para a redução da Mata Atlântica foram a expansão urbana e o desenvolvimento industrial. Atualmente, essa região abriga as cidades brasileiras mais populosas e os principais parques industriais. A floresta amazônica Ela é considerada a maior floresta tropical que existe no mundo. Além disso, ela concentra a maior biodiversidade. Ela também é um dos... é o maior bioma brasileiro. A floresta amazônica ela concentra cerca de 53% em todas as florestas tropicais do mundo. Por isso, a sua preservação é discutida em âmbito internacional por se tratar de um bem ecológico muito rico. A floresta amazônica se localiza no norte da América do Sul, na Colômbia, na Bolívia, no Peru, na Venezuela, entre outros países. Além da sua exuberância floral, a fauna também é muito rica. Ela abriga diversos animais como arara, jaburi, peixe-boi, jaburi. Além da sua exuberância floral, a mata amazônica abriga uma flora muito diversa... Diver... Além da sua exuberância floral, a mata atlântica abrange diversos tipos de espécies de animais, como o jabuti, como o açucuri, o peixe-boi e a jiboia, as araras e os chucanos, entre outros. Então é isso, gente. Muito obrigada, Carol, por seu tempo. E, enfim... Espera aí, vai, vai. Exemplos de espécies de animais da mata... Boa tarde. Ô, Rania, eu quero falar também. Perfeito. Espera aí. Ela tem sido desmatada nos últimos anos. Ui! A mata atlântica é um bioma brasileiro que é ameaçado de... que é ameaçado... Corta. Boa tarde, aqui é do jornal do Nerd. É dos dedos. Ok... 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 É Thanksgiving... Fís que tássifika. Fís que tássifika. Deve... E aí? E aí? Bora, Tânia. Logo logo que saiu, né? Como se não é lá, cara? Eu também. Eu acho que eles estão em patéria, não sei o senhor. Coitada. Eu pensei que ele ia jogar por aqui. Eu não vou dar um vídeo. Isso é suspeita. Eu vou dar uma filmagem aqui. Ora, mãe. Ele tá rindo pra cá. Ele deve estar com medo também. Ele tá aí. Ele tá gravado. Agora eu vou falar sobre a biodiversidade. A biodiversidade da floresta amazônica é exuberante. E os seus números impressionam. Ainda cabe ressaltar que muitas das espécies são endêmicas.